O pensamento, imagina o seguinte, o seu pensamento emite uma frequência. Hoje, a ciência já provou isso. Todo pensamento, ele emite uma frequência, uma energia. E você acaba atraindo para você a frequência. Aquilo que você emite para o mundo é o que retorna para a sua vida. Se você tem emitido pensamentos negativos, essa frequência negativa, uma comunicação negativa, pode observar ao seu redor o que tem acontecido. Os problemas, aquilo que você tem atraído, as pessoas negativas que te cercam. Nada está funcionando na sua vida porque você está atraindo aquilo que você emite. Se você quer mudar os seus resultados, então você precisa mudar os seus pensamentos. Transformar em pensamentos positivos, de esperança, os seus sonhos, as coisas dando certo. Eu me vendo realizando aquilo que eu gostaria, falando vai dar certo, vai funcionar. Porque tanto o pensamento quanto a palavra tem poder. Você já ouviu falar que as palavras têm poder? Você acredita nisso? Quando eu pergunto nos meus treinamentos, quem acredita em poder da palavra aqui? Aí 100% responde que acredita. Aí eu falo assim, por que não usa então? Aí você percebe que as pessoas acreditam em poder da palavra, mas elas usam isso mais para o negativo, para amaldiçoar as pessoas a si mesmas, do que para determinar o que vai acontecer na vida delas. Então muda os seus pensamentos, que aí você vai mudar o que você atrai para a tua vida. Você muda o seu estado emocional quando você muda os seus pensamentos, você passa a agir, você acredita, e quando você acredita, você vai atrás. Se você acredita que é possível, você se coloca em circunstâncias, que foi o que ele disse, para que você atraia, para que você crie esses novos resultados. Tchau, tchau.